Você nunca viu uma pessoa... Ótimo tema, ótimo tema. Como que a gente pode resolver o problema das favelas, ou pelo menos melhorar a situação? Cara, na minha opinião, na minha visão, a gente precisa de fazer um planejamento, especialmente construção de habitações habitacionais mais baratas, e fornecer emprego para essa galera, e fornecer formação. Então acho que a gente tem que fazer todo um projeto para reestruturar essa região. É óbvio, é difícil para caramba convencer os moradores e tal, mas, cara, esse, por exemplo, é uma questão que eu não vejo o Estado não tendo alguma atuação, beleza? É papel do Estado. Se a ativa privada não pode fazer isso. Não, quem vai fazer? Quem tem interesse? A gente tem vários anos aí, décadas o Brasil já tem, enfim, quase séculos o Brasil tem favelas, e a gente precisa de um planejamento de um grupo de interesse público. O cara privado, o que ele vai ter de lucro de construir casa e tal? O pessoal às vezes nem vai ter condição de pagar as casas. Epa! Cara, é difícil a situação. As casas bairras... A gente acha que é o Estado... O Estado, por quê? Por que é o Estado nesse caso? Porque não tem ganho financeiro aquilo ali. Eu acho que tem. E por que não é feito? Você está excluindo o ganho de escala, tá? Porque não é feito. Vamos lá, vamos lá. Por que não é feito? As casas Bahia foi o primeiro caso que a gente tem aqui, que eu saiba, na América, que se preparou para poder vender para o público que ganhava um dólar por dia. O cara aprendeu a ganhar, um baita de um roubo que eles fizeram, ganhava dinheiro do cara que comprava produto de 40, 50 reais. Fizeram uma fortuna desse jeito, tá? Por que que eu não posso... Se eu fizer casas de baixo custo, a iniciativa privada... Primeiro, como que eu diminuo o custo dessas coisas? Você falou que eu tenho que diminuir o custo. Como que eu tenho que diminuir o custo? Tirando a droga do Estado. Não é tirando ele, fazendo ele não existir, mas diminuindo o peso dele. Porque o imposto é tão grande que as coisas ficam inviáveis. Como que... Você tem... Desculpa, você tem 24 anos. Eu tenho 45 anos, tá? Então, quando eu... Eu sou... Quando eu me formei, você já é nascido ainda. É o dobro, essencialmente. É? Quando meu pai era moleque, meu pai sempre... Eu brinco e falo que eu sou de uma linhagem de metalurgistas, né? Meu pai era metalurgista, meu avô era metalurgista, era ferreiro, na verdade, né? Então, brinco que eu sou de uma linhagem de metalurgistas. E meu pai era metalurgista, conhecia todo o pessoal lá do ABC, né? Viu Lula, conheceu o pessoal do sindicato. Ele era, inclusive, participava lá do sindicato. O seu pai era amigo do Lula? Não, não. É, calma aí. Aí também, não exagera, né? A gente ia cortar o cabelo no sindicato, que era de graça, entendeu? Só tomava cervejinha, tomava uma cachaçinha. Porque eu tinha uma criança pobre. Meu pai chegou daqui da Itália sem nada. Então, a gente ia cortar no sindicato o cabelo, que era de graça. A gente cortava... Eu devia que você passou por isso. Não. Por isso que eu... Meu bisavô veio da Itália também, mas... O cara me vê hoje, ele acha... Não, a vida desse cara foi fácil. O cara não viu pelo que eu passei. Como eu falei, a gente ia cortar o cabelo no sindicato. Volta e meia, a gente ia lá no ABC, eu era criança, visitar amigos do meu pai. Eles eram mecânicos da Volkswagen, de outras... Todo mundo operário. Todo mundo operário, tá? Você ia na casa desses caras, os caras tinham casas, que você vê pessoas formadas hoje, bem formadas, que não tem a casa que esses caras tinham. Por que que esse cara... Acho que eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Por que que esse cara tinha essa casa? Porque ele comprava um terreno, comprava um terreno grandezinho, e ia construindo. Aí ele construiu uma casa a 300 metros quadrados, aos poucos. Ia construindo uma casa a 300 metros quadrados. Aí eu lembro até que eu fui lá no amigo do meu pai, a casa dele era até nova, e ele falava assim, pô, vou construir uma piscina aqui. Então ele construiu a casa, depois ele construiu a piscina, aí ele faz uma churrasqueira, ele ia fazendo aos poucos. Hoje tá muito mais difícil, porque o imposto, tal, o preço das coisas aumentou absurdamente. Já tá muito mais difícil pra ele comprar esse terreno e construir a casa. Mas mesmo que ele consiga, hoje, por causa do Estado, ele não paga o IPTU dessa casa. Ele não tem dinheiro pra pagar o IPTU, porque IPTU no Brasil virou aluguel. IPTU no Brasil é aluguel. Você tem coisas, gente, que pelo amor de Deus, eu falo, você quer cobrar, eu acho errado, mas se eu falo assim, você quer cobrar imposto alto no carro, beleza. Eu já não gosto dessa, dessa, desse discurso de que pobre não usa carro. Mas é muito caro, muito alto o imposto sobre o carro, sobre os automóveis. Não, mas vamos supor, você quer cobrar IPVA alto, beleza, porque o cara que é pobre, ele não tem carro, então esse imposto ele não paga. Mas, meu, IPTU, água e luz, que é o mínimo, que é o básico, isso tem que ser barato. Concordo. IPTU no Brasil é um aluguel, tá? Então por que o pobre não pode ter uma casa boa? Por quê? Ele paga o aluguel. O Estado não fecha. Mesmo que ele possa construir a casa, ele não consegue pagar o imposto. Mas você acha que o pobre não tem casa porque não consegue pagar o IPTU? Não, hoje a gente tem esse problema, quando aumentou o imposto cinco, seis vezes, que o PT fez isso, um monte de cidade aqui, fez isso lá em Guarulhos, o imposto aumentou em cinco vezes, de um ano pra outro. Tinha gente que o salário dele não pagava o IPTU. Mas é justamente isso, as favelas são terrenos irregulares que normalmente não se paga imposto. Na verdade, lá é onde o Estado não chega, lá não tem Estado. O cara faz gato, faz tal e tal. Então é justamente a falta de Estado, você precisa organizar aquilo ali, reestruturar. Não é falta de Estado, é o Estado existir. Mas ali não tem Estado, é pouco imposto, é gato, você não vai pagar diretamente pra Enel e tal, o que seja. Então é os caras se virando do jeito que eles dão. Você acha que diminuindo o imposto, que já não afeta tanto eles, os empresários vão ter interesse em transformar a qualidade de vida das pessoas, construir casas pra eles? Primeiro que eu não preciso do empresário, tá? Ele pode, como se fazia antigamente, o cara comprava o terreno e ele vai construindo a casa dele. Primeiro por isso. Segundo, o Estado não está lá porque ele não é relevante hoje pra ele, porque aquelas pessoas não estão pagando IPTU, não estão pagando luas, não estão pagando água, mas estão votando. Por isso que o Estado não tira ele de lá, senão o Estado tirava. Porque o Estado, ele quer aquele terreno pra pagar IPTU. Ele só não tira porque o problema das favelas é que é muita gente aglomerado. Qual é a densidade populacional que você tem no Morumbi e em Cumbica? Em Cumbica deve ser 20 vezes mais. Então por área é 20 vezes mais votando. Então até a iniciativa privada, até aquele cara, ele queria chegar ali. Por que ele não vai construir uma casa bonita? Por que ele faz o barraco? Porque o terreno não é dele. Porque ele não consegue. E ele não pode ter aquele terreno. Então assim, você fala que não vai ser o empresário, mas o cara que... Não precisa. Não precisa ser. Não precisa ser. Não precisa ser o empresário. Sim. O cara que trabalha de pedreiro ganha R$1.200 por mês e a dona de casa R$1.300, R$1.000, enfim, menos na verdade, até menos a diarista. Eles vão ter a condição sozinhos de construir uma casa, passar por todo esse processo e tal. Sempre construíram na história do Brasil. E é por isso que a gente tem milhões de pessoas na favelas ainda. Então... Porque eles não tiveram ajuda. Porque hoje o Brasil é um país feito para pobre. Você ser pobre, você tem vantagem. Você não paga IPTU? Você não paga IPTU? Você não paga água? Você não... Muito pelo contrário. Você tem um monte de vantagem. Se você sai da pobreza, não é um negócio assim, ó. Conforme mais eu vou ganhando, mais eu vou gastando. Não é uma coisa linear. Quando você está na pobreza, o teu custo com o Estado, lógico, quando você compra, sempre tem. Mas o custo de imposto de IPTU, do de água, de luz, para ele é quase nenhum. O problema é que para ele sair desse Estado é um salto de aumento do imposto muito grande, que ele não consegue. Ele não consegue. Agora, por que eu não posso... A gente tem um monte de problemas. Por que a iniciativa privada não constrói casas baratas para as pessoas? Tecnologia tem. No mundo todo. Hoje você tem até impressora para casa. Você faz casa polimérica, a base de impressora, e tem impressora para sementícios já, que faz a base de cimento. Então é muito fácil fazer casa barata hoje. Só que eu tenho um monte de problemas. Por exemplo, a gente já tem a cultura da Netflix no Brasil. O cara já compra para não pagar. A gente tem essa cultura ou não tem? Sim. Você tem essa cultura. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vendo uma casa para você. Uma casa de baixo custo. Você não me paga. Eu vou lá e tomo a casa na hora. Aqui no Brasil, você não pode tomar. Então, a iniciativa privada não vai resolver. Por que não vai resolver esse problema? Porque o Estado impede. Isso que eu acho que você não está vendo, que o Estado está atrapalhando, ele não está ajudando. E ele tem que ajudar. Eu concordo, mas ele não ajuda. Como ele não ajuda, eu tenho que medir a eficiência do Estado. E isso é uma coisa que o economista tem que aprender a fazer também. Aliás, via de regra no Brasil precisa se fazer. Eu preciso medir a eficiência das coisas. Perfeito. O que o Estado está fazendo, me fala um serviço estatal que é bom. No Brasil? É. Nenhum, porque ele não trabalha. A Receita Federal, esse é bom. Esse é bom. Esse funciona. Não funciona. Não está cobrante de todo mundo, né? Tem muita gente sonora. Porque o nosso prejuízo com sonegação é duas vezes maior do que com corrupção. Que prejuízo? 600 bilhões. Sonegação não é prejuízo. Não é prejuízo? É dinheiro na mão do povo para ele gastar. Do povo, do rico? Do bilionário que sonega. Mas você acha que o pobre não sonega? Mas o rico mais em proporção. A gente já entrou nesse debate antes. Isso eu fico o pé da vida. Mas o ponto é, quem tem muito dinheiro dá um esqueminha ali para não pagar imposto aqui no Brasil. Mas não adianta querer criar imposto para grandes fortunas. Não, eu concordo, eu concordo. Mas é importante a gente aumentar a nossa tributação de renda. Hoje pagar 27,5% é Estados Unidos que os Estados Unidos pagam 35%. Ô, Loconte, mas você não acha que se você pegar uma favela hoje aquilo lá acaba virando um curral eleitoral ali para o político e o Estado não tem interesse nenhum em resolver aquilo ali? Perfeito. O Estado brasileiro não trabalha para o povo pobre. Ele trabalha para os ricos. Ele não está nem... Para alguns ricos. Nem para todos. Não para todos. Para os ricos que mandam ali. O JBS da vida. Também. O agronegócio, essa galera aí que sempre mandou no Brasil. E tem que tomar cuidado com isso do agronegócio porque eu conheço muita gente do agronegócio que o cara só se forma. Com certeza. Latifundiários, os grandes, os grandes. Os gigantescos. Os gigantescos, naturalmente. O que é rico, né? A Genay não sabe o que é. Não sabe, não sabe. É função do Estado não tem interesse nenhum de resolver a nossa área. É o que eu sempre falo. O Estado, ele é uma ferramenta muito poderosa. Você pode destruir nações, você pode construir nações. Ele é uma ferramenta. A gente tem que pegar essa ferramenta e trabalhar a nosso favor que foi o que todos os países ricos fizeram. Estados Unidos fez isso desenvolvendo a indústria nacional. Coreia do Sul fez isso. Alemanha, Europa. Então a gente tem que pegar essa ferramenta. Então é o que eu falo com questão nuclear. Você pode, com energia nuclear, você pode iluminar uma cidade inteira e você pode explodir uma cidade inteira. Você tem que saber utilizar essa ferramenta com sabedoria para a nossa população. E explodir é mais fácil que iluminar, hein? Com certeza. É muito mais fácil que iluminar. Mas pelo que eu já vi... Então a gente vê que o Brasil é um país doente. E ao invés de você querer cortar o remédio que já é pouco ou que está fazendo algum mal, é trocar o remédio para fazer a solução dar certo. Então deixar na mão dos interesses privados pode dar algum resultado? Para os privados sim, mas para o bem público, para aqueles que estão abaixo, a gente precisa se organizar para fazer uma movimentação social para eles trabalharem para a gente, para o Estado trabalhar para a gente. Não acredito que a iniciativa privada tenha o interesse, não é nem porque eles são malvados, não é porque eles não têm interesse financeiro. São pessoas, tá? São pessoas. Não pensem que eles são malvados, são pessoas. É, assim como vai ter um político que é mau caráter, um empresário que é mau caráter, a questão é que o empresário está fazendo o dele e ele está certo de fazer o dele. O Estado que tem que começar a trabalhar, o problema do Estado brasileiro é esse, é fazer ele trabalhar para a gente, a justiça ser cumprida, por exemplo. Mas aí isso tem que ver por parte do povo. Concordo. Você vê, outro dia vi. Concordo. Foi em destaque, aí vocês devem ter visto. Caiu um caminhão aí, o caminhão da Mercado Livre. Pô, toda a população roubando. As coisas do caminhão. Então a gente precisa, primeiro, hoje todo mundo, qualquer pessoa, até na favela, ela tem um celular, ela tem acesso à internet. Pô, gente, as pessoas estão sendo ensinadas a se revoltar, a fazer revolução. Você quer ser revolucionário? Você que é pobre, você que nasceu na favela, você que sente discriminação porque você é negro, quer ser revolucionário? Estude. Seja superior aos outros. Seja, eu falei isso uma vez para um garoto que veio falar comigo, que ele, o pai dele não cuidava dele. Ele tinha um pai, sabia ela que era o pai dele, só que o pai dele não cuidava em nada dele. E ele falou que ficava muito sentido por isso e tal, que ficava revoltado, que tinha vontade de fazer umas merdas. Eu falei assim, meu, não faça isso. Sabe o que você vai fazer? Vai ser difícil. Mas eu falei assim, escuta o que eu estou falando. Eu não sei se ele fez isso, espero que ele tenha seguido o que eu falei. Eu falei, escuta o que eu estou falando. Estuda, seja o melhor da sua sala. Você estuda escola pública? Ele falou, estudo. Eu falei, então é fácil ser o melhor da sua sala. Se você estuda escola pública, é fácil. Estude, busque informação na internet, tem ótimos professores na internet, estude, arruma um bom emprego, entra numa faculdade, consegue bolsa. Eu fiz isso, eu consegui bolsa para entrar na faculdade. Tá? Seja um cara foda, que seu pai no futuro vai olhar para você, puta, seu pai vai precisar de você. Ele vai depois pedir dinheiro para você. E aí você vai fazer com ele o que você quiser. Se você quiser perdoar ele, você perdoa. Se você quiser humilhar ele, você humilha. Aí você vai ter ele na tua mão. Tá? Se ele é um babaca, porque babaca também, mau caráter, bandido também faz filho. E esse cara estava revoltado. Eu falei, se você, com essa revolta, você fala, eu não vou para as drogas, eu vou ir para o crime, você só está comprovando o que seu pai acha de você. Ele não quer nada com você. Seja um cara bom, estude, arruma um bom emprego, evolui, e faça ele querer ir atrás de você. Aí ele vai atrás de você, aí você vai ter ele na mão. Aí você faz com ele o que você quiser. Então, um cara que quer ser revolucionário, faz isso. E para de ouvir MC. Se você ouvir o MC, a tendência de você ser um imbecil é de 99,9%. Não, calma. É, não, calma. Não, calma. Não, é. Eu... Você não ouve o MC, não, né? Pelo amor de Deus. Os postos conhecem. Qual o problema? Qual que você ouve? Não, o Racionais vai falar sobre a realidade da periferia. Eu posso ouvir se eu quiser. Acho que essa generalização pode ser problemática. Eu estou brincando. Mas é que se você pegar... Até o... Não ouço também, não gosto. Mas, pô, perto do que você tem hoje, Racionais MC é música clássica. Perto do que você tem hoje. Sim, sim. Tem um nível baixo. Perto do que você tem hoje... Aí você vai achar em vários gêneros musicais níveis mais chulos e níveis mais elaborados. Mas se você percebe, isso, lógico, a gente não vê... Eu nunca vi estudo comprovando isso, mas você percebe uma relação de intelectualidade, de QI, com gosto musical? Já percebeu isso ou não? Eu percebo com a documentação da realidade que você vive. Então, a galera... Por exemplo, os funkeiros, eles estão inseridos naquela realidade, então, naturalmente, eles vão reproduzir esse comportamento. Sim. Então, é muito mais do meio social que aquilo é colocado do que a pessoa escolher... Ah, eu quero ouvir funk. Não, é porque você nasce e todo mundo está escutando funk. Então, eu não vejo como sendo um, digamos assim, um demérito da pessoa. Mas eu quero que essas pessoas saiam disso. Perfeito. Entendeu? E é isso que a gente tem que melhorar a educação pública. Isso, mas é que está... Esse garoto, ele não pode esperar isso. Ele vai esperar o quê? Ele tem a sua... Ou você tem professores excelentes no YouTube de graça para esse garoto. Então, isso aí é a gambiarra. O ideal é... Não, não é o ideal... O ideal está no campo das ideias. Não existe ideal. E a gente tem que lutar para que a gente consiga cada vez mais melhorar a sociedade. Então, o cara que está... Fazer o ideal para a realidade. Então, assim, por exemplo, o cara do YouTube está certíssimo, mete bala, mas quem deveria estar é o professor público dando aula todo dia ali, conseguindo comparecer com o professor da escola pública. Não estudei a escola pública. Eu estudei a escola pública a minha vida toda. Só na faculdade que eu consegui bolsa, tá? E mesmo depois do mestrado eu fiz público, fiz na USP, tá? Na universidade, graças ao Mackenzie, que tinha um programa de bolsa lá, eu consegui... Eu falo, eu sou quem eu sou e deveriam ter muitos mais de você. Só que você é uma exceção. Concordo. Justamente a gente tem esse sistema que não incentiva a educação, especialmente a educação básica no Brasil, é muito escateada. Precisa mais investimento, mais estratégia, mais planejamento. A gente tem a integração da indústria, inclusive você mencionou a metalurgia, isso que tem que ser incentivado aqui no Brasil. Indústria, produto agregado, a gente ter... Produtos de alto valor agregado, saídas comodidades, aqui vou indo para o meio da economia. Mas a gente tem que ter esse planejamento que foi inclusive que os militares aceitaram fazer em algum nível, apesar de... Não, mas fizeram de um jeito absurdo, né? É. Você conhece a... Existiu um lema na época que é faça aqui a qualquer custo. É, então, conheço, conheço. A ditadura militar brasileira teve vários problemas. A ditadura militar coreana com o parque de um ri, essa aí foi bem diferente, né? Que eles favoreceram... Foi assim que surgiu a Hyundai, né? A Hyundai, ela é o que a gente chama de um chaebol, que era o estado sul-coreano falou assim, ó, eu quero que os empresários venham aqui na minha mesa e apresentem seus projetos. Eles analisaram vários projetos e falaram, ó, essa Hyundai aqui tem futuro, vamos dar dinheiro. Só que não é assim, ah, aqui no Brasil, dá dinheiro só por dar. Não, tem que entregar a meta, tem que entregar a produção de carro e tal. E por muitos e muitos anos falaram, Coreia do Sul não consegue construir carro, não tem infraestrutura, não tem capacidade de construir. Conseguiram. Então... Como se fosse algo muito difícil também construir um carro. É a mesma coisa. A Samsung foi a mesma coisa. Samsung é a mesma coisa. SK, LG, LG, pra quem não sabe, também é coreana. Mas eu não preciso do estado selecionando. Preciso. Tudo bem, não é que precisou. Foi um contexto que funcionou. Perfeito. Foi um contexto que funcionou. Mas o estado não... Como que o estado cresceu? Por que a Apple... Perfeito. Por que a Apple... O faturamento da Apple é maior que o PIB do Brasil? Por quê? Porque ele teve medidas protecionistas intensivas. Cara, imposto sobre importação de bens manufaturados nos Estados Unidos chegou a 40% no século XIX. Por quê? Porque eles estavam querendo bater de frente com a indústria britânica. Sim, era difícil. Então, por isso que eles protegeram a indústria nacional. O estado dos Estados Unidos investe muito em tecnologia. Tem a DARPA e tal. Então, a gente tem várias empresas públicas dos Estados Unidos que incentivam a tecnologia e eles trabalham em conjunto com a iniciativa privada. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eles não atrapalham a iniciativa privada. E ajudam. Cara, eu tenho empresa e eu pago taxa que eu não sei o que é. Tá certo. E ainda mais que você é do setor mais industrial, você devia ter isenção de imposto. Isso sim. E incentivos para você continuar a crescer. Mas é que tem. Eu não quero incentivo. Você não quer incentivo? Eu não quero. Eu quero que o governo não me atraje. Eu não preciso de incentivo. E a maioria dos empresários vão te falar isso. Eles não precisam de incentivo. O dono da Lecar, ele falou... Deixa eu te falar o que aconteceu. Ele falou o oposto disso. Ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu não consigo competir com o BYD, com o Tesla. Aqui no Brasil a gente não tem a análise tecnológica. Algumas empresas, você vai querer competir no Brasil em produção de microprocessadores, você vai precisar de um investimento grande. E eu vou te falar, nem para isso precisa de incentivo do governo. Precisa do governo não atrapalhar. Porque se o governo não atrapalhar, com a mão de obra que ganham em real, você acha que ele vai preferir produzir microprocessadores do Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos? Você acha que vai vir investimento para cá para isso ou não? Lógico que vai. O problema é a competição internacional. As grandes empresas já estão consolidadas. E a gente não consegue bater de frente. E aí a gente precisa de cérebro. Esse é o pior problema do Brasil. A gente tem duas coisas do Brasil, que elas estão de certa forma relacionadas que a gente não tem para se investir. Cultura e cérebro. Cara, eu lembrei de uma frase que você falou do QI, que um amigo meu pediu para... Todo mundo ouviu? Cara, foi mal. Que arrependimento. É, porque ela está objetivamente errada. O ponto é que, primeiro, é um macaco, que era um macaco britânico, mas eu falo isso, que fez um teste de QI infantil. Não é o teste adulto. É um teste infantil em que a média é de 100 e ele tirou 90. Então ele estava com uma média. Tanto é que se você for ler o artigo, ele fala, aquele macaco é compatível com um bebê humano com um índice de retardo leve. Ou seja, você está comparando bananas com maçãs. Então não é que o QI do brasileiro é 80 e o do macaco é 90. São duas métricas diferentes. Métricas diferentes. Mas eu falo isso, que é um macaco. Não falei essa questão da métrica. Lógico, o teste de QI, ele obviamente é diferente. O brasileiro não tem o QI menor que o do macaco. mas é que está. Isso já está muito errado para mim. Você está discutindo. de 80? 80 e 30. E o macaco também teve 90. Só que 90 é outro teste. Isso tem diversos testes. Tudo bem. Só que o seguinte, a gente está brigando aqui para o brasileiro vencer o macaco. Não, mas o que me preocupa é isso. Não, é muito baixo. Pelo amor de Deus. É muito baixo. Deveria ser 100. Não, não. A média. O 100 é o do teste infantil. Não, não. Esquecendo o teste infantil. Um ser humano médio com raciocínio. Não deveria ser 100? 100, 100 ou mais. Na Coreia do Sul é 106. Do Japão é 105. A Coreia do Sul é 106. A gente está baixo na Coreia do Sul. Perfeito. Agora, a gente começar a discutir metodologia para poder ganhar de um macaco, eu não participo disso. É que são testes diferentes. É, mas tudo bem. Coreia do Sul, perfeito exemplo da Coreia do Sul. Em qualquer teste que for, eu ganho de um macaco. Pelo amor de Deus. A Coreia do Sul... É, não, é cuidado. A Coreia do Sul... Qualquer teste... Não, não. Qualquer teste de inteligência, pelo amor de Deus. Vai fazer um teste de subir a árvore, né? É pendurado. Qualquer teste de inteligência que for, eu ganho de um macaco. Se eu tenho que ficar analisando, opa, esse teste foi isso, ou esse teste foi aquilo, para eu ganhar de um macaco, a situação está muito ruim. Fala aí, Loconte. A Coreia do Sul é o exemplo exato de como você faz o trabalho, o trabalho, o Estado trabalhar para a população. Então, o que a Coreia do Sul fez? 1950. Você tem lá um país destruído pela guerra e tal. A maior exportação da Coreia do Sul, eu sempre falo isso, era peruca humana. Era isso que eles exportavam para o resto do mundo. Verdade. O General Park chegou, sentou na mesa, falou, como que a gente vai tirar isso aqui? Como que a gente vai trabalhar, né? Trabalhar, planejar. Eles trabalharam com um tripé clássico, né? Que é educação, Estado e empresas. Você fazer essa conciliação. Então, investir na educação pública, investir em cursos técnicos de engenharia, de administração, para já colocar essa galera trabalhando na Hyundai, para colocar essa galera trabalhando na Samsung. É isso que o Brasil deveria ter feito nos anos 50, que estava na frente. Não conseguiu fazer, ficou patinando. Ou seja, a gente tentou e não conseguiu. A questão é, se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. A gente tentou? Tentou. Tentou com Vargas, tentou com Juscelino Kubitschek, com a própria ditadura militar. Várias estratégias de desenvolvimento econômico. Mas o ensino era... Era melhor. Tinha mais. Só que era menos acessível. Era menos acessível. Mas era um ensino muito bom. Era. A gente teve uma queda no investimento, né? Então, o Estado parou de investir tanto na educação, especialmente em educação básica. A gente investe bem em educação. Bem mais. Não, em valor... O PIB, o nosso PIB, a gente investe mais ou menos 2 a 3%, vai depender do orçamento do ano. A Noruega, Suécia, 6%. Então, eles investem muito mais no capital humano. Essa que é uma diferença que a gente tem aqui no Brasil. Mas você já pegou o valor que a gente gasta por aluno aqui no Brasil? O nosso sistema público, ele é ineficiente. A gente gasta muito. Por isso que a gente tem que transformar... Não faz nem sentido eu ter escola pública no Brasil. Era melhor dar esse valor para cada pai e ele colocava o filho numa escola particular, que automaticamente aumentava a qualidade do ensino. Não, não, cara. Porque aí você está levando muita boa fé do pai que vai querer gastar com o filho. Não, não, tudo bem. Mas aí você não tem opção. É igual... Se você ganha um vale alimentação... Ah, o sistema de voucher. É, você não pode comprar cachaça. Voucher é legal. É. Você conhece? Sim, mas...